O governo lança plano nacional dos direitos da pessoa com deficiência. O viver sem limite quer garantir acessibilidade, autonomia e qualidade de vida às pessoas com deficiência. Queria dizer que hoje, esse é um momento que vale a pena ser presidente. Serão investidos mais de 7 bilhões e meio de reais em áreas como educação, saúde e inclusão social. E veja também. O Ministério da Educação vai cortar 50 mil vagas em instituições de ensino superior de baixa qualidade. Seremos rigorosos com aqueles custos que estejam saindo da linha. Ao mesmo tempo, favoreceremos aquelas instituições que estão demonstrando compromisso com a qualidade. Estudo mostra que aumentou o número de visitantes aos museus nos últimos anos. É importante para todo mundo conhecer, chegando na cidade, poder conhecer museus, poder visitar e tal. O Brasil lidera o quadro geral de medalhas dos Jogos Parapan-americanos de Guadalajara, no México. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. Olá, boa noite. O Ministério da Educação anunciou nesta quinta-feira o corte de 50 mil vagas no ensino superior de cursos que tiveram resultados insatisfatórios no Sistema Nacional de Avaliação. A análise leva em conta critérios como a qualidade de ensino dos professores, as instalações físicas e a nota obtida no ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. O resultado da avaliação varia de 1 a 5. As instituições que ficaram com o conceito 1 e 2 são consideradas insatisfatórias, o que levou o Ministério da Educação a cortar 50 mil vagas nos cursos mal avaliados nas áreas de saúde, administração e ciências contábeis. Só o curso de medicina perderá 446 vagas e, segundo o MEC, o curso mais atingido será a enfermagem. Além do corte nas vagas, as instituições que obtiverem duas notas insatisfatórias num período de três avaliações vão responder a um processo administrativo de supervisão do MEC, com a suspensão imediata da autonomia. Com isso, ficam impedidas de ampliar o número de vagas oferecidas em relação ao ano anterior e também de abrir novos cursos. A instituição tem até um ano para regularizar a situação e melhorar o conceito. Caso contrário, pode ter o curso fechado. Junto com a expansão, é preciso medidas saneadoras para corrigir cursos e instituições que estejam saindo da rota da qualidade. Então, nós queremos continuar promovendo a expansão, continuar promovendo a interiorização da oferta, continuar promovendo a educação à distância, os cursos superiores de tecnologia. Contudo, nós vamos fazer isso com o rigor que o Sistema de Avaliação Nacional da Educação Superior exige. Seremos rigorosos com aqueles cursos que estejam saindo da linha. Ao mesmo tempo, favoreceremos aquelas instituições que estão demonstrando compromisso com a qualidade. Segundo o Ministério da Educação, os detalhes das instituições que vão ter as vagas fechadas será divulgado no Diário Oficial da União da semana que vem. A partir de hoje, a família cadastrada no Bolsa Família, que tiver uma criança de 0 a 6 meses, vai receber seis parcelas mensais no valor de R$ 32,00. O benefício variável no TRIZ, como vai ser chamado, será pago juntamente com o Bolsa Família. Mais de 69 mil mulheres que amamentam em todo o país vão contar com auxílio para a proteção da mãe e do bebê. O benefício variável no TRIZ vai ser pago juntamente com o Bolsa Família, em seis parcelas de R$ 32,00. Mas a beneficiária identificada como gestante no Sistema de Gestão do Bolsa Família, independentemente do estágio de gravidez, também vai receber. Caso isso ocorra no início da gestação, a mãe recebe nove parcelas do benefício. Nesses casos, a condição para a realização do repasse é o pré-natal. Para as crianças de 0 a 6 meses, o pagamento começa quando a criança for identificada no Cadastro Único. Pela primeira vez, os laboratórios público e privado vão ser parceiros na produção nacional de equipamentos médicos. Ao vivo, a repórter Ana Gabriela Salles conversa com o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumo Estratégico do Ministério da Saúde. Boa noite, Ana. Boa noite, Débora. Bom, esse novo equipamento, que vai ser feito em parceria entre os laboratórios públicos e privados, vai permitir o diagnóstico rápido e simplificado de várias doenças, como a sífilis e a rubéola. Mas quem nos dá detalhes é o secretário Carlos Gadelha. Boa noite, secretário. Bom, em que consiste essa parceria e como vai funcionar esse equipamento? Boa noite. Essa é uma parceria completamente inovadora, envolvendo a área de equipamentos e biotecnologia. E também vai envolver uma instituição pública com uma empresa privada. Ela envolve a Fiocruz e uma empresa privada que vão produzir o equipamento e o antígeno para ler o tipo de doença que a mãe tem, para poder fazer todo o pré-natal, o acompanhamento pré-natal. Envolve um conjunto amplo de instituições científicas, mais de uma dezena, numa grande parceria para fazer uma inovação genuinamente brasileira, para atender a mãe num período mais crítico da sua vida, que é o período da maternidade. E essa parceria vai gerar uma economia de quanto para o Brasil? Essa parceria para a produção interna desse equipamento? Olha, ela tem dois ganhos. Primeiro tem esse ganho, você falou da economia, que é em torno de 200 milhões em 5 anos, do que se gasta nesses exames todos que se faz no pré-natal. Mas o principal ganho é a qualidade da assistência. Nós vamos poder chegar com um teste de alta precisão, com alta biotecnologia, no interior do Brasil, com fácil aplicação. É um disco de CD, que você coloca uma gota de sangue ou de vacina e você tem o diagnóstico de oito doenças no mesmo dia. Você imagina numa região distante, em vez da mãe ter que voltar no dia seguinte, ela já vai ter o resultado naquele mesmo dia. Isso permite um acompanhamento, um controle. Isso está dentro do nosso projeto da Rede Segonha, que é tratada a mulher e a criança. E também faz parte do Plano Brasil Maior, não é isso? Isso é central, porque é um plano que prioriza a inovação no Brasil e a produção no Brasil. Ou seja, nós vamos estar gerando tecnologia, patente brasileira e substituindo importação. Então, ela faz parte, ao mesmo tempo, da política social, que é a Rede Segonha, e do Plano de Desenvolvimento, que é o Brasil Maior. Secretário, para a gente encerrar, a partir de quando a população vai ter acesso a esse exame? Olha, a gente já está em fase de teste de campo. A nossa estimativa é que de 2013 para 2014, a gente já está aplicando isso, chegando no começo com 2 milhões de testes, podendo chegar até 10 milhões de testes nesse período todo. Será um ganho imenso para a mãe e para a maternidade. Obrigada pela participação ao vivo. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Ana. E você vai vir a seguir. Brasil é líder no quadro de medalhas dos Jogos Parapan-Americanos, em Guadalajara, no México. Lançado hoje, plano que vai garantir acessibilidade e qualidade de vida às pessoas com deficiência. Meu nome é Fernanda Honorato. A minha deficiência não me impede de ser repórter. Você já pensou que sem preconceito? E mais pessoas como eu, teria oportunidade de mostrar a cara dele no mercado de trabalho? Começa no dia 9 de dezembro o período de pré-inscrição de obras didáticas para os anos finais do ensino fundamental, que participarão do Programa Nacional do Livro Didático para 2014. A entrega dos exemplares para avaliação está prevista para o período de 7 a 11 de maio de 2012. Os interessados têm até maio do próximo ano para se inscreverem. Escadas, elevadores inadequados, portas estreitas e construções antigas. Um cenário próprio das cidades e que exclui um em cada 14 brasileiros com algum tipo de deficiência física. Mas a luta para mudar a situação ganha força na sociedade e no governo. A paulista valeriana tem 46 anos vividos nesta cadeira de rodas por causa da paralisia adquirida na infância. Ela não reclama de sua condição, mas acredita que precisa de maior acessibilidade para ter o direito de ir e vir garantido pela Constituição. Nós não temos o direito ainda a ir a um restaurante, a um teatro, então esse ainda é o maior problema no Brasil. A acessibilidade reivindicada também por Gabriel Cunha, de 15 anos. Poucos cinemas têm aquele áudio de inscrição para o cego poder ouvir as cenas que não são faladas por aquele fone. No Brasil existem mais de 45 milhões e meio de pessoas com alguma deficiência. Isso significa 24% da população do país. Para esse percentual da população exercer plenamente a cidadania e ter acesso aos direitos básicos na área de educação, saúde, trabalho e acessibilidade, as políticas públicas são essenciais. E o cadeirante Vanderlei garante que o resultado é uma competição de igual para igual. Qualquer pessoa é capaz de superar os seus limites e alcançar os seus objetivos. A pessoa com deficiência especificamente, uma prova disso é o próprio Parapan, que está acontecendo e que as pessoas, os atletas com deficiência, têm atingido resultados fantásticos. Embora nós, pessoas com deficiência, tivemos muita vitória ao longo dos anos, mas a grande dificuldade no Brasil ainda é a questão da acessibilidade. O governo brasileiro já está fazendo muita coisa para melhorar essa questão da sensibilidade dos lugares mais acessíveis. Se você quer que algo aconteça, coloque no papel. E hoje o plano está sendo colocado no papel. Muito desejo do segmento das pessoas com deficiência, muitas reivindicações. Acho que a partir do momento que você coloca no papel e você se compromete a executar aquilo, é um passo a mais. Hoje, no Brasil, cerca de 45 milhões de pessoas têm deficiência. E para garantir uma convivência social mais justa e igualdade de oportunidades, o governo federal lançou hoje o Viver Sem Limite, Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Até 2014, serão investidos R$ 7,6 bilhões em diversas áreas. Autonomia, inclusão, oportunidade. Viver sem preconceitos, sem barreiras. Numa sociedade com acesso à cidadania e a todos, sem distinção. Essas são as principais propostas do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, lançado hoje. O Viver Sem Limite prevê ações integradas em quatro eixos. Educação, saúde, inclusão social e acessibilidade. Para isso, serão aplicados, até 2014, R$ 7,6 bilhões. E a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República vai coordenar os trabalhos realizados por 15 instituições do governo federal. O Viver Sem Limite trata de políticas públicas, como as de qualificação profissional, transporte acessível para escolas e centros de reabilitação, moradias adaptadas, mobilidade urbana, atenção à saúde, além da isenção de impostos para o desenvolvimento de produtos que adotem tecnologia assistiva. Meu nome é Fernanda Honorato. A minha deficiência não me impede de ser repórter. Você já pensou que sem preconceito e mais pessoas como eu teria oportunidade de mostrar a cara dentro do mercado de trabalho? Os limites, querido Brasil, não estão determinados a priori no momento do nascimento para uma pessoa com deficiência. Os limites não estão na pessoa, os limites não estão no indivíduo. Os limites são aquelas barreiras que estão estabelecidas no meio, aquelas barreiras que a sociedade estabelece. E é por isso que nós queremos viver sem limite. O Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência será executado a partir de um pacto entre a União, Estados e Municípios. E foi redigido em parceria com a sociedade civil. Outra marca muito importante nesse momento é um diálogo que se travou entre sociedade civil e governo. que na área da pessoa com deficiência não observamos nada igual ao longo dos últimos anos. Durante a cerimônia de lançamento, a presidenta Dilma Rousseff reafirmou o compromisso de seu governo para a inclusão social e produtiva de pessoas com deficiência. É um plano para garantir cidadania plena às brasileiras e aos brasileiros com deficiência. Ele vai beneficiar pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais e indiferenciadamente de acordo com critérios de gênero. Vai garantir em todo o país, não apenas o direito dessas pessoas, cada uma delas e seus direitos, mas também o que nós buscamos é dar instrumentos, ferramentas concretas para melhorar sua qualidade de vida, ampliar suas oportunidades de crescer e produzir e assegurar essa palavra mágica que é autonomia. Queria dizer que hoje esse é um momento que vale a pena ser presidente. O Brasil é o líder no quadro geral de medalhas nos Jogos Parapan-Americanos em Guadalajara, no México. A marca das 100 medalhas foi ultrapassada pelo Brasil esta tarde em apenas 4 dias de jogos. São 104, sendo 40 de ouro, 30 de prata e 34 de bronze. Um desempenho que levou o país a disparar no quadro geral, já que os Estados Unidos, segundo colocado, têm 66 medalhas no total, com 28 de ouro. A seguir, o estudo mostra que existem cerca de 3 mil museus no Brasil. São Paulo é o estado que possui o maior número. São mais de 500 museus no estado. O Brasil ainda é um país concentrado no litoral, nas regiões mais ricas, e nós ainda não avançamos nem para o centro-oeste, nem para o norte, nem para o interior do nordeste, por exemplo. O Ministério da Integração Nacional lançou a segunda edição do Prêmio Celso Furtado de Desenvolvimento Regional. O objetivo é valorizar as boas ideias para reduzir as desigualdades sociais. As inscrições têm início em março de 2012. O regulamento está disponível na internet. Nós vamos falar agora com o repórter Paulo Lassalva, que está no Palácio do Planalto, para saber como foi o último dia da Conferência Governamental de Políticas para as Mulheres, aqui em Brasília. Boa noite, Paulo. Essa conferência fez um balanço das políticas para as mulheres? Boa noite, Débora. Além de fazer um balanço, a conferência serviu para o governo concluir quais são os principais temas que vão ser discutidos na terceira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que acontece o mês que vem aqui em Brasília. Quem vai dar mais detalhes sobre como esses temas vão ser discutidos na conferência é a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Irine Lopes. Boa noite, ministra. A conferência serviu, então, para o governo fechar quais são esses principais temas que vão ser discutidos na terceira Conferência o mês que vem aqui em Brasília. Quais seriam esses temas? Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. O principal tema que nós levaremos, sem prejuízo de que a gente faça na conferência um balanço geral do que foi o segundo plano nacional de política para mulheres, mas o principal tema onde nós queremos colocar foco e onde as mais de 230 delegadas que participaram e delegados também que participaram da etapa governamental será a autonomia econômica, financeira e pessoal das mulheres. Isso, basicamente, significa dizer um conjunto de políticas levadas pelos ministérios sob a condução da Presidência da República e da Secretaria de Política para as Mulheres que diz respeito a ampliar a presença das mulheres no mercado formal de trabalho, ampliar e criar mecanismos de capacitação para essas mulheres, políticas de fiscalização e incentivo a que mulheres e homens tenham o mesmo salário e as mesmas condições de trabalho para as mesmas funções, ampliar a presença das mulheres nos cargos de direção das empresas públicas e também das empresas privadas, trabalhar a questão de nova modalidade de juros e financiamento para aquelas mulheres que querem individual ou coletivamente participarem através da livre iniciativa, fazendo o seu próprio negócio. Então, assim, por que nós estamos focando nisso? Claro que nós não vamos deixar de dar atenção à questão do enfrentamento à violência, à participação e ampliação das mulheres na política, afinal de contas, a primeira presidenta da República cria um ambiente propício para isso, mas as mulheres que estão empoderadas no mundo do trabalho, que têm salário, que têm capacitação, que têm qualificação, que exercem igualdade de condições, as mesmas funções que um homem, é uma mulher que tem muito mais condição de enfrentar seu agressor e de participar da vida política brasileira. Então, nós achamos que o legado importante na questão de política para as mulheres que o governo da presidenta Dilma pode deixar e que será também um legado desta conferência é a autonomia econômica e financeira das mulheres. Agora, a senhora falou uma coisa importante. Nós vivemos um momento propício no país. A presidenta Dilma Rousseff e o governo do Brasil, nós temos no núcleo central do governo mulheres exercendo os ministérios, a senhora é uma mulher, está no ministério. O momento do Brasil é o momento de mudança cultural em que nós estamos mais propícios a construir uma igualdade plena entre homens e mulheres? Com certeza que a eleição da presidenta Dilma criou um ambiente favorável à ampliação da discussão dos interesses das mulheres, da pauta das mulheres, na busca da superação das desigualdades, para que a gente possa construir efetivamente um Brasil de igualdade. Quando nós falamos em política para mulheres, nós estamos falando para a maioria da população, porque as mulheres compõem a maioria da população. Então, hoje nós temos dez ministras em ministérios importantes. Hoje, a população brasileira, em todos os lugares que a gente vai, nós temos a população discutindo, discute a lei Maria da Penha, discute igualdade no mundo do trabalho, discute a competência a partir do exemplo fantástico que a nossa presidenta dá ao país, do quanto uma mulher pode, em igualdade de condições, dirigir bem o país, assim como o ano que vem, nós esperamos que as mulheres possam dirigir os municípios, que as mulheres possam ampliar a sua presença nas câmaras municipais, nas eleições municipais que teremos no próximo ano. Então, assim, é um passo, é um avanço que estamos tendo no Brasil, não só com a ampliação de políticas, com a discussão no PPA e no orçamento de destinação de recursos para programas voltados às mulheres, mas também estamos dando um passo na mudança e na construção de novas culturas que tenham como valor a superação das desigualdades, a construção da autonomia e da igualdade. Muito obrigado pela entrevista, ministra. Voltamos com você no estúdio, Débora. Obrigada, Paulo. Durante a entrevista hoje à tarde em Brasília, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, confirmou que o órgão Autoridade Pública Olímpica passa a funcionar diretamente subordinado ao Ministério do Esporte e não mais ao Ministério do Planejamento. A decisão foi da presidenta Dilma Rousseff. A Autoridade Pública Olímpica deve gerenciar todo o processo ligado à preparação do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016. Existem no Brasil cerca de 3 mil museus. São Paulo é o estado que possui o maior número, com mais de 500 museus. O estado com a menor quantidade é Roraima, com apenas seis. Esses dados fazem parte da publicação Museus em Números, lançada hoje em dois volumes pelo Instituto Brasileiro de Museus. O documento do Ibram faz uma análise sobre a situação dos museus brasileiros e traz um panorama estatístico do setor. Nos últimos anos, vem crescendo o número médio de visitantes nos museus brasileiros. Passou de cerca de 18 mil em 2001 para mais de 22 mil em 2009. Um crescimento de quase 23% em menos de 10 anos. Hoje, existem no país cerca de 3 mil museus. São Paulo é o estado que possui o maior número, com mais de 500, seguidos do Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Roraima, Amapá e Tocantins são os estados que possuem o menor número de museus. Agora, por regiões. O Sudeste e o Sul concentram a maior quantidade de instituições, seguidas pelo Nordeste, Centro-Oeste e Norte. É o que revela o estudo Museus em Números, divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM. O Brasil ainda é um país concentrado no litoral, nas regiões mais ricas, e nós ainda não avançamos nem para o Centro-Oeste, nem para o Norte, nem para o interior do Nordeste, por exemplo. Então, isso mostra que há uma carência muito grande de instituições culturais nesses estados, nessas regiões, e que as políticas públicas têm que colaborar no sentido de reverter esse cenário. Os museus são espaços onde o visitante pode conhecer um pouco mais da história do nosso país. Aqui, no Museu da Memória Candanga, a gente se sente como se estivesse na época em que a nova capital, Brasília, foi construída. O estudo do IBRAM também mostra o preço cobrado nos museus de todo o país. Em cerca de 30% deles, a entrada custa R$ 2,00. E em 5%, o visitante precisa pagar mais de R$ 10,00 para conhecer as obras. A publicação revela ainda que nem todos os museus estão preparados para receber turistas de fora do país. Menos da metade, 48%, tem etiquetas e textos em língua estrangeira. Os dados da pesquisa agora vão ser usados na criação de novas políticas públicas, como explica a ministra da Cultura, Ana de Holanda. Agora foi feito um trabalho, já está publicado. Em cima disso, é importante para todo mundo conhecer, chegando na cidade, poder conhecer museus, poder visitar e tal, mas também para a política que o IBRAM, o Ministério, vai desenvolver em relação ao orçamento, em relação à estrutura, pessoal, a tudo. Essa pesquisa orienta políticas públicas, tanto a nível federal, quanto a nível estadual, quanto a nível municipal. A partir desses resultados, nós vamos reorientar algumas ações nossas, reforçar outras que já vínhamos fazendo e buscar os parceiros dentro dos governos, do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, para mudar essas realidades que nós constatamos. Ainda com relação à situação dos museus brasileiros, o estudo do IBRAM também revela que 75% dos museus do país tem plano de combate a incêndio e que cerca de 77% não contam com orçamento próprio. Hoje, quinta-feira, dia de cenas do Brasil. O Plano Nacional da Pessoa com Deficiência, lançado hoje pela presidenta Dilma Rousseff, com o lema Viver Sem Limite, é o tema do programa. O documentário Mães com Deficiência, pessoas vencendo barreiras e também os preconceitos. Quando o assunto é deficiência intelectual e o direito de ter filhos, a discussão é polêmica. Muitos pais optam pela esterilização do filho, sem consultá-lo. Mas hoje isso é proibido pela Convenção Internacional. O direito à paternidade, ao amor e às dificuldades das pessoas portadoras de necessidades especiais é o tema de debate dos Cenas do Brasil. Nesta quinta, 10 da noite, aqui na NBR. Nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. eden Panания, vindo para você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto